Por que mulher é assim, cara? Porra. O que é? São bem feitas? Todas? Não. Pô, eu tava conversando com uma menina aqui e aí eu mandei mensagem pra ela hoje. Ela me respondeu agora, cara. Tô indo dormir já, essa filha da puta. Pra tu ver, né, mano. É carma isso aí. Cara, sabe quem é? Pô, mandei mensagem... Sabe quem é ela? Sou eu. O otário. Eu mandei mensagem 13h da tarde, cara. Depois vou responder duas horas da manhã. Tu mostra o teu canal no YouTube? Cara, eu só falo pras pessoas que eu gosto de anime, assim, que eu tenho um canal, quando eu mostro pra elas que eu sou um cara normal. Então. É tipo... Porque se eu falar, tipo, nossa, eu gosto muito de animes. Ela vai pensar que eu sou igual àquele vídeo do Coffee lá. Do anime Coffee. Sou igual àquele cara. Pô, eu vou te falar que eu vou naquele negócio, cara. Eu vou lá. Fazer uma luz naquela porra lá. Pode ir lá fazer um vídeo, assim, avaliação de comida, né, Fábio? Mostrar tudo. Sabe o que eu tô fazendo? Acho que eu vou, tipo, fantasia... Eu vou de made. E vou começar uma confusão. Que porra é essa? Quem é essa piranha no meu lugar? Caralho. Caralho. Ia ser... Ia ser Shed. Eu sou contratado aqui nessa porra, tá ligado? Imagina. Isso que é confusão. Não, o que é isso? O que é isso? Vocês são transfóbicos, né? E o foda é que lá deve ser tudo caro, cara. É isso que é o foda. Eles devem triplicar o preço por causa do... Do ambiente, né? Nem pela comida, só pelo ambiente. Cara, o foda é o lugar, mano. Onde é que fica essa porra aí? É porque eu não sei onde é que é Rio, né? Mas tá falando Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Pô, Nova Iguaçu? Puta que... Aí eu não vou não, mano. Lá no cu do mundo, mano. Vai tomar no cu. Nova Iguaçu, cara. Tinha que ser essa porra. Eu não entendo o conceito de... De... Muito longe, porque do Tocantins... Tô é perto. Como é que o Heiteus foi naquela merda, mano? O cara viajou o Rio de Janeiro. Cara, Paulo não tem noção, mano. Ó, o Heiteus mora na zona sul. Vamo ver aqui. Flávio Goaçu é outra cidade, né? Igual Niterói, mais ou menos. É, pô. É o afim do mundo. Tem que atravessar um deserto. Tem deserto em Janeiro pra atravessar aquela porra. Vamo lá. Vamo lá. Vou botar aqui o Flamengo. Acho que é onde o Heiteus mora. Flamengo. Até... Caralho, Bustache. Parece palpiteiro, cara. Literalmente três jogos que eu falo isso. Não, o Heiteus mora. Eu falei isso... Eu falei isso em Chief, bem em 10 e... Eu nem lembro qual era o outro. Moleque, uma hora de carro. Da zona sul dessa porra. Comer... Comer... Sharingan de queijo, mano. Puta que pariu. Cara, eu tô vendo os preços do cardápio aqui. De ônibus, mano. Ele deve ter de ônibus, né? Quer dizer que ele é rico, né? Ele mora na zona sul, deve ter de Uber. De ônibus é duas horas, mano. Duas horas de ônibus. De transporte público, no caso. Metrô e ônibus. Duas horas pra comer a porra de um Sharingan. Não vou nem fodendo que eu vou nessa porra. Cara, eu tô vendo o cardápio que eles... Realmente servem de tudo, cara. Impressionante. Como deve ser tudo nojento. Todo respeito à comida, né? Não pode falar que... Desculpa, não pode falar que comida é nojenta, perdão. Vou ver de Uber aqui. Assim, cara. É impressionante. Olha o cardápio deles. Lamen, açaí, donuts, hambúrguer, arroz apiemontese, batata recheada, almôndegas, carré frito, contra filé, paguete, escondidinho de carne seca, feijoada, fricassê, nhoque, panqueca... Não, não, mentira. Manda essa porra aí do privado. Duvido. Risoto, rabada... Que? Ah, não. Calma. Tá de sacanagem. Ah, isso aqui é a bebida. Tem bebidas, drinks, tem café, e tem café da manhã e café da tarde, misto quente, kaioken, mais suco de laranja. Cara, um salgado, um Del Valle lá é 13 reais, cara. Como é que vem essa porra aí, mano? Vou mandar no chat aí, da live. Aí tem hambúrguer, cara, tem muita hambúrguer. Raso e shuriken, chopper, burger de picanha, marimo, só referência anime de merda, né? Six Eyes, biju dama, genki dama, Tidori escrito errado, cara. Cara, não tem um lugar do mundo que Tidori é com SH, irmão. Eles não consertaram até agora? Eu não sei onde eles viram Naruto, mas não existe um lugar no mundo em que Tidori é escrito com SH. Um site mal carregado aqui também, mano, essa porra aqui. Lamin, Amikoff, Rasen Shuriken Burger, escrito errado também. Nossa, mano, que raiva. É, tipo, sabe o que vem? Rasengan, cara. Rasengan, Messi, você da puta. Açaí caro pra caralho, hein. Vai tomar no cu. Biscoito da sorte, bagulho... Não vou nem falar que é chinês porque eu não sei a história. Pô, eu já tive um esquema de donuts, mano. Quer dizer, já tive uma empresa de donuts, pra vender donuts. Só que a gente comia tudo, mano. Era no ensino fundamental. Cara, donuts... Tipo, a gente fez uma página no Facebook. A gente falou, né, que tem essas... Cara, é que assim, a gente falou, vamos vender donuts, porque a gente... O que eu já falei, eu tinha um amigo que a gente fazia umas... A gente virava um personagem de vez em quando. Aí a gente tinha visto o Dexter. Uma série lá de psicopata. Aí não sei porque a gente, tipo... Alguma coisa de donuts naquela porra, aquela série que a gente cismou. Caralho, a gente tem que vender donuts. Tem que vender donuts. Lá no cu do Rio de Janeiro. Na porta da favela, vender donuts. Vai tomar no cu, mano. O donut do Dexter, o donut do Dexter. É, não, era isso, mano. O donut do Dexter. Aí, tipo... Do Dexter, vai tomar. Aí ele fazia, mano. Caralho, o donut gostosão, mano. Tipo, vamos vender no intervalo da escola. Porque tinha essa porra de vender doce no intervalo. Só que a gente comia tudo, mano. Tipo, eu ia na casa dele no dia anterior. A gente comia tudo. 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 Foda, mano. Cara, eles queriam ser a primeira regra dos negócios, tá ligado? Tipo, não consuma sua mercadoria. Não, pra não falar... Eu to falando a gente pra ser anero. Porque esse feira da puta comia a porra toda. Tipo assim, eu comia um... Sei lá. Vamos lá. É... A gente tinha um... Nove donuts, tá ligado? Pra vender. Aí eu comia um... E ele comia outro. No outro dia, mano. Tinha dois. Aí eu... Porra, cara. Vamos vender dois, mano. Vamos comer essa porra logo, tá ligado? Mas o cara tinha comido tipo uns seis durante a noite. O dia de tarde, tá ligado? Ele que fazia. Eu falava... Não vou jogar, né? Tô comendo aqui de graça. Mini donuts recheados. E a Dai. E a Gaia. Não, a gente... Cara, a gente hypeou. A gente fez um marketing na escola. Não, vamos fazer donuts. Olha a imagem. Caralho, geral. Nossa, parece muito gostoso. Não sei o que. Ficou um... Puta marketing. Puta hype pra nada. Aliás, cebola tá frita. Deixa eu ser o rei do donuts aí. Que que é o Yagai, mano? Qual é o Fé nesse? Acho que tem tipo três donuts. E os três são uma merda. Obioso por caralho. Pô, o Danilo era bom. Aí ele fez o donut do Homer Simpson, cara. Caralho, ele era bom demais. Porra, que saudade, cara. Cara, impressionante que tipo eles servem feijoada, que é um prato porra brasileiro entre aspas. Serve fricassê, que é um prato português. Espaguete, que é um prato porra italiano. Espaguete com molho, que é um prato italiano. Nhoque, que é um prato italiano. Hambúrguer, né? Que é um prato tipicamente americano. Alcatra, mano. Cara, alcatra ao molho. Que que é isso, cara? Serve ao risa pra montese, cara. Cara, esse cara não tem noção, tipo. Ah, não, Aizen tem noção. Cara, que assim, é Nova Iguaçu, né, Aizen? Porra, isso aí não é um restaurante, tá ligado? Das docentas, Zona Sul, sei lá, conceituada. É um porra. Não, cara, isso é uma merda, cara. E, cara, eles tão misturando todas as culinárias do mundo, cara. Não tem como isso dar certo. Tô falando, não vai ser nada bom. Mas é compreensível, tá ligado? Porque tipo, se eles abrirem um negócio só de hambúrguer, provavelmente no lugar onde eles moram, não ia virar muito, tá ligado? Porque eles pelo menos vendem. E tem a parada do CT Mágico e tal. Caralho, mas é uma loucura isso aqui, hein? Não dá pra confiar. Cara, como o Dak vende arroz e apiamontese, que é um prato italiano junto com feijoada, mano. Um dos dois é uma merda. E assim, arroz e apiamontese tem que ser bem feito, tá? Isso aí não se come, não. É igual risoto. Não deve nem ser arroz e apiamontese. Eles devem botar arroz e um creme de leite barato lá e falar, não. Fazer que é montese. Mijo de baleia, gala de baleia. Gala de baleia. Gala de baleia. Gala de baleia, arroz de ontem. Carne assada com a outra corada. Carne assada com nhoque. Carrefe frito, mano. Carrefe, cara. Tem porco e tem churrasco misto. Contrafilé, contrafilé de cavalo. Cara, por que que eu vou na porra de um restaurante de anime e comer contrafilé a cavalo, mano? Contrafilé milanesa. Corra vinha de... Franca parmegiana feio, cara. Eles botam a fatia inteira, porra. Mano, tá caro, tá? Tá barato não, mano. Tá... Isso aqui é o 15 reais, tá? Contrafilé a cavalo? 15 quanto? Porra. Cara, eu... Eu não sei se essas fotos eles só... Fake listaram as fotos ou se eles realmente tiraram, mas... Eu tô vendo risoto de camarão. Hum... E essa porra que tá... Isso aqui é dos girafas, mano. Os caras roubaram dos girafas. Tá esquisita, cara. Não gosto nem de suir o molho barbecue. Isso aqui é... Mano, isso aqui é 15 reais. Tranquilamente. Primeiro que assim, eu não quero acusar, né? Porque... Quem sou eu pra acusar alguma coisa, mas... A foto do risoto de camarão... Esse arroz não parece um arroz arbóreo. E ele não está... Tipo assim... Risoto é um prato tão cremosinho... Que não tem como você fazer uma forma de risoto, né? Você coloca num prato assim... Com um negócio fundo com as bordas. Tipo, eles fizeram um molde de arroz com risoto... Que claramente não é arroz... Arbóreo. Jogaram camarão em cima e estão chamando de risoto. Tá esquisito. Só falar ris. Porra, na moral... Perdeu assado risoto... Cara, é muito... Quando tu falou assim... É variado. Eu falei, ah... Deve ter tipo... Deve ter japonês ali... Uma carninha... Não, muita coisa. Mano... Toda a culinária, cara... Caralho... China, Coreia... Transar ali... Portugal, Europa... Pô... Com um analismo puro. Pô... Até a imagem... Cara, esse do risoto aqui... Eu vou processar... Cara... Camarão tá sujo, cara... Porra... Eu vou mandar real, mano... Vou mandar real. Tem a porra toda... Menos comida japonesa, né? Caralho... O temático da parada aí... Que é o Japão... Que é o anime... Não tem... É... E até as paradas que eles... Tem o bagulho que eles... É... Tem um lá... Virada paulista... Vai tomar no cu que eu vou comer virada paulista... Pô... Eu tô no Rio de Janeiro... Nova Iguaçu... Na desgraça do Nova Iguaçu... Cara... Tem um lá... Tem um lá... Que merda é essa, cara? Cadê o lá... Cadê o lá... Cara... Lá... É lá em baixão, porra... Lá em baixão... Pra mim tá aqui em cima... Lá a minha anime corta... É... É... Também tem lá em baixo... É tipo... Os pratos temáticos... Tem um prato temático... Só na casa inteira... Todos os outros são... Porra... Gema dura... Gema dura, irmão... Escolando do ovo já... Porra... Perdeu ovo... É ovo cozido essa porra? Sim... O carro já tá escroto, né, cara? Tá escolando já do ovo... Então... Tá cozinhado... Virou... Virou farofa... Virou farofa... A gente teve quem com... Um Z... Tu ganha um... Tu ganha um... Um Naruto... Na tua mesa? Ah, mano... 35 reais isso aqui... Eu não vou nem... Caralho... Tá caro, mano... Cara... Tá muito caro... É porque assim... Eles não tão comprando pela comida... Eles tão comprando pelo ambiente, né, mano? Vou te falar... Não... 35 reais... Só hambúrguer... Mais 10 reais... Cara, eu vou te falar... Tem um restaurante na Zona Sul... Que assim... É temático, assim... De jogo... Mas o chefe... É... Puta que parião... Um cara porreta... Porque é muito gostoso... É assim... Eu acho que é a coisa mais... É bizarro, assim... É caro... Demais... Mas é bizarramente gostoso... Eu nunca comi algo tão bom assim... É que parece que pegaram o chefe ali... E colocaram... Ah, não... Irmão... Vai fazer carne... Aí tipo... É só carne... Que eles colocam na especialidade... E o cara sabe... Sabe batendo um boi, mano... Esse aproveitou um boi... É... Esse matou bem... Cara, se um vegano falar... Ele fala... Caralho, mano... Eu vou ter que comer essa carne... Porque o boi morreu bem, mano... O boi morreu muito bem... Cara... Tem aquele... Aquele que apareceu... Inclusive no pesadelo da cozinha... O Heroes Burger... Hum... Que eu também acho que o de super-herói... Cara, lá também não é barato... Eu já comi lá... Não é barato... Mas cara... É gostoso... É... É a casa de hambúrguer, mano... Então assim... Eles fazem só isso... Sim... Então aí tu fala... Pô, beleza... Sobremesa... Vamos ver... Acoma no Mi... Acoma no Mi... Acoma no Mi aonde, cara... Acoma no Mi aonde, cara... É... Isso que é foda... Tipo... Até o bagulho que é temático... Não tem nada de... Não... E esse aí... Então tem temática de herói, mano... O cara faz tipo assim... No prato... Com carvão... O cara faz um... Segundo do Batman, tá ligado? O cara é foda, mano... O cara é foda... Tipo... É um ferreiro, tá ligado? Que tá ali na cozinha... Tá, tá... É um artista, né? É um artista, é um artista... Fala, caralho... Porra... Eu até tenho vontade de ver o filme da Marvel... Fala, caralho... Porra... Vi errado... Eu vi o Batman errado... Tu senti isso, tá ligado? Ban... 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 Quad... Ban... 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 Bucci... Ban... 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 Lar eaten... Nada a ver, cara. Nada a ver. Nada a ver, guria. Meu Deus. Tudo errado, meu. Puta que pariu, cara. Joelho, queijo e presunto. Sete reais. Esse aqui não, esse aqui já... Tá caro, mas é o jeito, né? Não tem jeito. O jeito é que não tem jeito. Pepsi lá, tá beleza. Lame, anime, café. Cara, você vê uns cafeterias... Tem umas cafeterias no Japão que são inspiradas em Hunter x Hunter. Você vê que os pratos, eles realmente tem alguma coisa que lembra o personagem. Você vê o prato do Hisoka, tem tipo elementos rosa no prato. Às vezes o caldo rosa, o molho rosa. Exatamente. Os pratos do Krolo são, porra... São pretos, escuros. Eles fazem um símbolozinho de uma cruz, alguma coisa. Exatamente. Essa que eu fui de herói era isso, mano. Essa que eu fui de herói era isso. Homem-Aranha, tipo, mano, tinha... O queijo era, tipo... O cara fazia uma teia com o queijo, tá ligado? Doideira, doideira, doideira. Mas o cara me enganava, porra. Qualquer coisa, mano, pra relembrar, cara. Só pra lembrar. As cores do molho e tal. Porra, tá com corante nessa porra aí, pelo menos. Shidori, o que tem a ver com o Shidori? Tinha enterrado ainda por cima. Cara, o Shidori, ele... Não é possível que não tenha um cara lá que viu o Naruto, cara. Bijo dama. Parece gostoso, mas... Mas, pah... Ah, tá. Mais ouvidos, mais ouvidos. Mais ouvidos. Virei até o reeditor agora, hein. Querendo pensar, né? Colocar o ponto da carne... Pra te ver, tô ficando tão maluco que eu virei o reeditor. Colocar o ponto da carne e se... Tá, é só isso. Pão, brioche, dois blend bovinos, queijo... Cara, não tem um molho especial. Tipo, um molho do Bijo dama. Eles não inventam, mano. Pô, mistura, sei lá, azeite com maionese. Fala que é um molho especial, porra. E fala que é um molho do Bijo dama. Genk dama. Três blends. Bacon, queijo, cheddar. Nossa, tudo a ver com o Goku, né? Pois, na moral, mano. Cara, você podia pegar um carimbuzinho, aqueles que os caras usam pra marcar o sanduíche, o pão. É. Com o símbolo do Goku, cara. Porra, na moral, mano. Tipo, a silhueta do Goku. Coloca só a cabeça dele, assim. Pum, coloca em cima do pão. Cara, eu queria realmente ir lá pra gravar e zoar com os amigos, mas, pô, tô vendo que tá se tá... Vou ter que botar uma meta, hein. Ia ser caro. Vou botar uma meta. Eu acho que seria gostoso, pra falar a real. Vou botar uma metinha, porque... Cara, tem umas comidas de anime, assim, que lembram uns animes que, porra, são tão... Eu lembro que tem um cara que ele fez um... Um... Luffy Meat no YouTube. Que ele pega um pedaço de osso gigantesco. E... E ele coloca carne moída ao redor desse osso e ele assa. Aí, quando ele tira, fica parecendo aqueles pedaços de carne que o Luffy come, de verdade, tá ligado? Sim. Gigantesco. Malheiro, malheiro. Gigantesco. Tipo, ele cria uma parada, assim, que lembra o anime. Você não tem nada, cara, esse... Um detalhe, café... Tipo assim, qual que seria o foco disso aqui? Anime Coffee. Café. E... Café, né? Sei lá. Não tem nada de café diferenciado. Tipo, expresso, long, café live. Não tem que ter mais que nenhum de anime no café. Anime Coffee. Anime Coffee. Igual, o cara que desenha no café, não tem nada, cara. É, mano. Sushi. Cara, nem comida japonesa tem nessa porra, cara. É, é um bagulho japonês. Tem nem anime, nem coffee. É, nem coffee, tá ligado? É, não tem nem anime, nem coffee. Tipo, não tem temporada, não tem sushi. Cara, sushi é o bar. Cara, sushi você vem em churrascaria, cara. Correndo sushi. Na moral, mano. Joga na picanha, aquela porra ali. É, guio. Cara, até coisa assim, simples, tá ligado? Gioso, assim. Aquele... Sonomo... Sonomo... Sonomono. É tipo... Acho que é pepino ralado, só. Caralho, cara. É só você ralar o pepino, irmão. Caralho, tá ligado? Que espaguete é esse? Doveira carne. Ah, não, mano. Que isso, cara. Moleque, 22 reais pra vir um espaguete num pote. Não, isso aqui é um escolagem. Ah, isso aí eu vou defender. Porque esse espaguete, assim, no pote, ele vem muito, cara. É muito? Pode parecer que não. Pode parecer que não vem. Mas aí deve ter umas 300 gramas. 400 gramas. É que eles enfiam e socam lá dentro. Beleza, beleza. Fricasse de frio. Esse macarrão tá feio, cara. Pô, essa cebolinha cortada tá feia. Batata palha, mano. Fricasse, mano. Caralho. É, tem batata palha no fricasse ou tu fica maluco? Cara, tem batata palha no fricasse, só que... No fricasse brasileiro, né? Tem. Ah, tá. Caralho, batata palha, mano. Como é que alguém cozinha uma coisa que tá palha? Tipo assim, vou fazer em casa, beleza, né? Agora eu vou pagar, irmão. Quero, quero... Imagina no começo e saia o som do rap de anime. É, gente. Acho que eu vou ter que botar uma meta aí de... Porra, 30 mil reais, hein? Pra poder... Convencer uma galera aí. Cara, se o Heiteus for comigo, eu vou de boa, cara. Você fala pro Heiteus, bora, cara. Cara, eu vou com prazer. Nossa, eu vou rindo. Tipo, caralho, Heiteus. Esse cara, velho... Cara, é ofensivo um pouco, assim. Não achei, na real. O que? Esse cardápio? Esse lugar aí, esse cardápio. Pô, totalmente, cara. Filé mignon. Eu respeito muito a gastronomia, cara. Não gosto que brinquei com ela, não. Se eu não fizesse canal no YouTube, eu ia ser chefe de cozinha. Sério? Só que aqui no Tocantins não tem faculdade federal com esse curso, então... Um terrato de federal, então... É porque também não tem particular, tipo, não tem nada no Tocantins que tem esse curso. Vem pra Guaíba, pô. Cara, esse curso em federal tem um lá em Pernambuco e tem na UFRJ. Vem pra Guaíba, pô. Eu falei, mãe, vou pra UFRJ. Ela pra quê? Pra virar chefe de cozinha. Ela, não? Eu falei, eu vou virar YouTuber. Você escolhe. Cara, agora que tu já tá treinando ali com o YouTube, mano, tenta. Try it. Cara, eu não vejo mais sentido. Eu posso só, tipo, aprender a cozinhar. Eu já sei cozinhar bem pra caralho, né? Mas eu posso só aprender as técnicas por fora. Não preciso mais fazer uma faculdade de gastronomia. Não quero mais ser chefe. Sim. Até porque eu não tô fazendo muito. Não tem que ir embora, velho. Cara, eu vou imaginar... Caralho, velho. Eu não chego nessa porra que nenhum homem falei. Aí, primeiramente... Qual o nome do Naruto, tá ligado? Verdadeiro. Qual o jute do Naruto? Utilizado no episódio. Quanto rende o chacar do Naruto, hein? Quanto rende o chacar do Naruto? 30 minutos? Qual a mensagem? Qual a mensagem de Naruto? Quantas vezes por dia o Kakashi pode fazer o Tidori? Caralho, mano. Caralho. Cara, acho que eu faria isso, mano. Vai lá só pra gravar a questão do nome dos pratos. Tipo, eu ia pegar tipo 5 cenas de Naruto, mostrar pro cara e falar. Qual dessas cenas é filler? Fala, galera. Tô aqui no Anime Coffee. Com algumas dúvidas pra esse pessoal, né? Vai falar... Pô, pra quem não me conhece, sou da End, né? Um canal conceituado aí. Tá? Escritor do Chronosfera. Vou meter essa aí. Foda-se. O pau vai cagando cola do Guto nessa pica. Porra. Escritor do Guto tem 6 anos. 6 anos de Tugud do Guto, sou roteirista. Então, assim... Eu acho que... Anime é uma coisa importante, sim, pra cultura. Quero agradecer todo mundo aqui. Uma salva de palmas. Cara... Uma salva de palmas. Eu tô olhando aqui... Na moral, eu tô olhando aqui os hambúrgueres. Tem uns que tem uma referênciazinha mínima. Tipo, aqueles Six Eyes. Que é uma referência ao Gojo de Jujutsu Kaisen. O pão é azul, né? Porque os olhos do Gojo são azuis. Então, assim... Tá bom, né? Só que aí você pega, tipo assim... Mesh. Com a referência ao... Ao... O Konohiro. Tipo, Smash também é um tipo de hambúrguer, né? Que é aquele hambúrguer mais fino. De 70 gramas. Só que o deles não é assim. O deles é de 150. Então, não tem nem sentido esse nome. Tipo, ele... Era só ele colocar o nome do lanche de Smash. É? E colocar um hambúrguer de Smash. É, não. Ele seria um hambúrguer de 150 gramas, tá ligado? Porque é tipo o dobro do normal pra um Smash. Mas, caralho, pô. O deles perde muita chance, cara. Até quando tinha que brilhar. Pô, falando isso, mano. Acho que eu vou meter um hambúrguer amanhã, mano. Pô, tava dando uma data de meio hambúrguer pra cacete agora. Não dá nenhum coffee? Não dá nenhum coffee? Não dá nenhum coffee, caralho. Que eu podia ir aqui em casa, né? Tô maluco do mundo. Pô, mas vou te falar, mano. É... Foda que... Vou ter que comprar um remédio, né? Pra mim, é... Não, esse do Zoro... Esse do Zoro é bonitinho também. Foda-se, tua gatinha. Como? Que isso, cara? Esse do Zoro é bonitinho também, esse marimo. Cara, eu vou falar... O pão é verde, tem alface, pigres. Vou te falar, mano. Beleza, entendi a referência. É, se fosse eu, ia montar o cabelo verde, mas tipo... Tentar mudar um pouco, tá ligado? Tipo, fazer camadas. Colocar um queijo, quer dizer, um molho de uma espada. Cara, é que assim... É, maionese de ervas. É porque eles têm molhos aqui, tá ligado? Eles fazem milhões de coisas. Cara, e sabe o que deve acontecer isso aqui? Porque assim, isso aqui não é um insta... Não sei como é que é, né? Tipo... Praça Severiana, Azido. É um lugar, é um restaurante, porra. No centro, beleza. É... Ué, no centro essa porra? Fica Nova Iguaçu, porra. Ah, não sei, nossa localização morreu de novo. Pô, tá maluco, cara? Aí eu vou... Porra, no centro? Deixa eu ver aqui. Ué, no Instagram, tá falando Nova Iguaçu, porra. Então, é um golpe essa porra. Anime Coffee BR no Instagram, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, cardápio. Peça pela iFood. Praça Severiana, que porra de Praça Severiana. Praça... Só se for no centro dessa porra, Severiana. Severiana. Ah, o centro... De Nova Iguaçu, né? Ah, é tomar no cu essa porra. Tem uma desgraça. Moleque, você até nem só, mano, que, tipo... Tem Uber que não vai pra João de São João de Meritinho. Com medo de ser roubado, tá vendo? É foda. Almoço executivo. Enfim, sabe que... Então, assim, cara, é um lugar... Eu não sei como é que é o... Né, o São João de Meritinho. Mas imagino que não seja um lugar que, tipo, seja muito movimentado, tá vendo? Pra ter muita gente ali no fundo, não sei, né? Tem que ver como é que é. Será que a gente consegue ver? A Anime Coffee tá aqui. Porque, cara... Tenho quase certeza que você chega lá e não deve ter metade do cadáver. Não é possível que eles têm, tipo... Eles investem em tanto ingrediente, tá vendo? Pô, nossa... Eu acho que eles têm. Eu acho só que é ruim. Vai falir, mano. Não é possível que vai ter tanto... Ou é muito movimentado, cara. Mas é muito ingrediente, cara. Tipo assim, pra poder ter receita, cara. Como é que o cara vai... Cara, mas lá deve ser lotado, cara. Lá eu tenho certeza que é lotado. Lotado, cara. Eu tenho certeza que lá é lotado. Mesmo assim, eu acho que, caralho, eu consegui preparar... Cara, porque imagina... Você tem que fazer um pré... Um pré... Do teu dia, tá ligado? Você vai começar a cozinhar, você tem que preparar algumas coisas. Aí imagina um cardápio, cara. Tu tem que preparar desde o fricassei de fricassei até a porra do... Sim, mas o cardápio lá também é dividido por... Por horário. Porque eles não servem todas essas comidas ao mesmo tempo. Ah, tá. Então... No horário do almoço você tem comida X. Na janta você tem comida X. Não, mas mesmo assim, o executivo já é muita coisa, né? Tipo, a gente vai pegar o executivo e o... E o... Como é que fala? Eu acho que é só o executivo... É, já é muita coisa. No executivo em si, tá ligado? Do almoço. É a porra toda que tem envolvido, tá ligado? Não está 100%, mas... Está maravilhoso, um sonho se analisar. Pô, mas é maneiro, né, cara? A gente fica zoando aqui, mas pô, é um sonho de alguém, né? Eu fico feliz que tem gente fazendo gastronomia no Brasil, mas... O maior tipo de coisa que eu patrocinaria meu dinheiro pra comer. Não, eles têm que me patrocinar. Olha a oportunidade de encontrar bolinhos do... Da bolinho do... Que lindo, vou chamar lá dentro. Minha ansiedade me fez ir conferir. Tomara em Nova Iguaçu, moleque. Porra. Cala a boca. Caralho, mano. Cara, eu vi uma que... Acho que foi o lanche mais criativo até agora. Deles. Que é um maluco que pediu um lanche em homenagem ao Ace. E aí eles fizeram um hambúrguer com um buraco no meio. Esse foi... Porra, pelo menos criativo, né? A forma como eles... Moleque, eu achei que era o Petro... Eu achei que era o E-Nerd, mano. Sem sacanagem. Caralho, parece mesmo. Parece o E-Nerd com o Pedro do Flamengo. Os clientes amaram e já estão perdendo de novo. Não se preocupa. Vai ter duas vezes no mês. Fiquem ligados para o próximo mês de dia. Ah. Caralho, amaram? Óbvio que amaram, mano. Porra. Tá de sacanagem. Pô, dois gatinhos chegando na mesa com o cara. O cara fala, não, não gostei não. Caraca, mano. Isso aqui vai dar uma merda, né? Isso aqui vai dar merda, tá? Eu tô avisando, tá? Isso aqui vai dar merda ainda, tá? Cara, tu tá ligado no rabbit hole que tem de esquema de assédio de cosplay no Brasil? Assédio sexual? Tudo. Todo tipo de assédio com o cosplay. Ah, com o cosplay, não. Cara, é uma coisa bizarra. Bizarra. Eu tô ligado em assédio, mano, de aeromoça, cara. Mas de cosplay, não tô ligado. Eu não sei se tem registro nessa porra, tá ligado? Porque é uma coisa que, tipo assim, era... Eu tinha um insider. Tinha um insider que não... Enfim. E eu não sei se tem algum depoimento, mas... Cara, tu lembra que naquela época tava tendo muito evento no YouTube? Tipo, evento de anime. Muito? Tava lotado de anime. Cara, pensa só. Um monte de garota de 15 a 16 anos viajando por um monte de lugar fazendo cosplay, tá ligado? Tipo, evento deixando ir, sei lá, agenciada por não sei quem. Indo de graça. Na área VIP. Ah, com certeza deve ter tido o cara que... Produtor de evento que... Caralho. Falou pra menina de 15 anos, ó. Dá uma mamada que você... Eu lembro que um cara, mano. Deu um... Deu um... Um cara, ele já, tipo, vazou um pouco. E falou. Que foi o Gordox. Ele já falou publicamente, já. Algumas paradas, assim, tipo... É, tinha um bagulho esquisito aí, com um bagulho de viagem, tá ligado? Mas é uma parada que é um buraco muito embaixo que eu não tô afim de falar, não. Porque tem nome no cenário. Ah, vai ser muito, 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 muito. É. Não vou ser postar essa pica, não, né? Um dia vai sair esse esposo aí, que esposo de... Eu fiquei surpreso, quando... Talvez tenha saído, eu não tenha visto isso aí, né? Tanto é que esposo sair... Quando começou a sair... Quando começou a sair, que esposo de LOL... Eu falei, caralho, essa porra vai... Vai explodir. De nada. Falei, porra... Tô inteira. Cara, isso aí é muito esquisito, cara. É porque, pô... É, não sei, né? Se a pessoa... A pessoa tá só fantasiada de... De Sakura, e o cara... Acha que, porra... Não tá fantasiada porque tá pedindo. Aí passa a mão na banda da Medina. Ó, o cara falou ali... Sobre o Maid Day... A pessoa escolhe... A pessoa pode escolher se quer ser atendido... Pelas maids ou não. Em relação ao sobrevídeo, somente a se a pessoa comprar o item específico do cadáver. Não entendo o motivo das pessoas se sentirem mal com a felicidade dos outros. Bando de amagurados, meu Deus. Cara... Tu não entende como... O mundo... É uma mágoa. Porra. Cara, estourou uma guerra, mano. Um cara de bigode... Pegou um grupo de pessoas e colocou num lugar e tacou gás. Tu não entende que a humanidade é uma merda, mano? Aceita? Ele não entende que, tipo assim, o Twitter e a galera só vai rir dele, né? É, mano. É, porra. O cara pode fazer a coisa mais legal do mundo, as pessoas vão rir de você e acabou. E, tipo assim, você vê que claramente que não tem nenhuma equipe pra cuidar da rede social, né? Tipo, é um... É um aleatório. O jeito que ele escreve, tipo... Nossa, gente, manda de amargurado. Meu Deus. Tipo, nem é um cara realmente, porra, versado na... Em como lidar com... Cara, quem é, mano? Ele tá, tipo, fazendo examinho, tá, cara? Aí eu falo, nossa, coitado. Não, tipo, ele escreve igual um perfil normal, tá ligado? Não é um perfil de empresa. Aham. E, galera, que achava que não tinha local onde esse sentimento agora tem. Não adianta alguns falarem mal. Fizemos esses passos justamente pra quem curte. Respeito quem não curte. Por isso fizemos em dados específicos... Em dados específicos e coisas do tipo. Para torcerem a oportunidade. Amei o lanche, o sorvete... Mano, cara, deixa que... É de longe o melhor sorvete que eu tomei. Ah, minha pica, moleque. O atendimento foi deveras entusioso. Pô, sorvete que bom, mano. Eles ficaram no caralho. Sorvete que bom. Como que é o melhor sorvete da tua vida, cara? Porra, tu nunca entrou na padaria. Cara, tu nunca comeu sorvete. Essa é a visão. Você nunca comeu sorvete. Caralho, tá ali no caralho. O sorvete que bom. Tipo, não o sorvete manual que foi feito. Caralho, é artesanal, tá ligado. As maids são lindas, meigas e carismáticas. Queria ter tido coragem de tirar mais fotos com elas. Ah, vai tomar no teu cu, moleque. Nunca saiu... Nunca nem... Porra, por isso que ele não comeu sorvete. Nunca... Puta que coisa. Nunca saiu de casa, cara. Nunca viu mulher na vida. Nunca saiu do banheiro, mano. Ele viu uma mulher com roupinha de empregada. Meu Deus, eu só tenho que tirar uma foto com ela. 140 mil, mano. Caralho, viralizou foda. E óbvio que é viralizar, né? É porque é esquisito, cara. E eles sabem que é esquisito. Então eles... Porra, não. Escolacha é quem filmou, mano. Tá. Escolacha é quem filmou. Esse cara aqui tá tipo... Porra. Olha essa parede. Olha essa parede deles ali na foto embaixo. Na publicação ali embaixo. Como tem um anime... Tem um Lens, cara. Tem um... Um monstro. Só Dragon Ball e Naruto, cara. Porra, de verdade. Quando eu... Cara, eu queria muito... Não, eu queria... Eu queria ser Rayama. Eu queria ter dinheiro pra poder fazer um monte de maluquice, tá ligado? Eu ia criar um bar. Eu ia fazer um anime coffee cult. Bem do lado do anime coffee enorme. Ia fazer um cyber café. Tipo, que é que nem o da Lens. O de Lens, tá ligado? Tu não tinha visto isso aqui não, Paradox? Tu não tinha visto essa merda, não? Eu ia ver esse barado. Cara, o foda é que essas maids são tipo três mulheres só, né? Entende? Como é que é? Essas maids têm só três mulheres, né? Então... Perde a graça rápido, mas... Cara, eu vou te falar, mano. Moe, moe, mano. Moe ainda por cima. Vou lá, mestres. Caralho, mano. Pô, é só descer um pouquinho que você vê a foto dele. Cara, tudo errado, mano. Tudo errado. O mundo tem que comer demais. O mano e a frase, mano. Mas é isso aí, cara. O mundo tem que comer demais, mano. Cara, mau zedongue, nunca errou. Puta que pariu. Então dá que maço... Esse gojo do cara também tá... Pô, essa aqui, cara. Cadê? Tá com um prato desperto. Vem aqui, porra. Meteu um frangão com um ovo ali e chamou de lama. Segunda pelo Martes, tá? Essa garota aí. Ah, tinha que ser, né, mano? Nekonian. Puta que pariu. Ih, quer dizer, streamer? Qual é a gente trabalha, pô? Vamos respeitar, galera. Mas ela é bonita. Só esquisita, aparentemente. Vamos respeitar, guys. Ela tem uns traços de uma mulher bonita. Caraca. Porra, não é o... Vamos perder. Com a peruca do quem, né, mano? Caralho, mané. Porra. Que isso? Não, tá bonitão, tá bonitão, tá bonitão. Tá bonitão, pô. Ai, caralho. Tem um cara de saturno. Ah, detalhe. Ela postou e nem é, tá ligado, a Made. É só uma cosplay que foi lá. É só uma cosplay, porra. O ovo com a gemadura, parecendo a farinha já. Você já tem visto pelas Made, nossa... Domingo, dia 21 do... 8. O cliente também pode ir, Made? Claro. Satchan. Mano, Maitos não para, cara. Olha esse moleque, cara. Psicopata, cara. Cara, mas acho que ele nem me segue, mas ele segue a porra da Made do... Não, não, não é não. Tipo, ele segue essa menina que é aleatória. Tipo, é uma menina que faz cosplay e perguntou se pode... Posso também? Pode, Made? Aí que tá o Maitos seguindo todo mundo, mano. Ela segue 5 mil pessoas, tipo assim. É uma pessoa do mundo. 28. Caralho, Maitos. Que porra é essa, cara? Toda Made o cara segue. Caralho. Pode ser para o Maitos, cara. Mas vou mais, porque não é possível. Porra, mano. Que loucura. Loucura. Bizarro. Bizarro, mano. Bizarro. Nunca vi igual. Nunca vi igual. Alguns dizem que ele anime é coisa de menino. Mulher adora a frente. Quem? Quem diz isso? Ah. Também isso do Guto, né? É. Caralho. Porra, gente, se ele queira ver no... Ai, gente. Animes é coisa de... Animes são coisa de meninos. Não sei o hormônio, literalmente. Pois é. Pode até ser mais público. Mas animes mais conhecidos, de fato. São mais voçados. Mas é muito diferente de filmes. É, porra. Felipe o Bravo. Pai, que porra, né? Venha conhecer e tirar foto com o nosso cosplay oficial hoje a partir das 5 horas. Satoru Goji Made. Uma das coisas que você só encontra aqui no Anime Coffee. Caralho, mano. O que que tá acontecendo, mano? Aí é foda. Eu caí. Alô, alô. Ou foi o Aizen? Foi o Aizen. Acabou minha... Minha internet de novo aqui. Tô vendo, mano. Tá foda, hein? Chuva, chuva. Cara, olha essa porra, mano. Cara, esse cara tá me incomodando mais que o maluco lá, mano. Que cara? O Satoru Goji? É, tá vendo aqui? Você não tá compartilhando até lá, não, pô, mano. É, tá vendo... É, que tu tá vendo pela live, né? Caralho, que esculacho, cara. Meu Deus, eu quero ir. Mas deve seguir, né? Não. Surpresa. Cara, o Satoru Goji, cara. Meu Deus. Meu Deus. Alô, THX? Alô, não. Tô aqui encantado com a dança. Deixa eu ver. Bota esse vídeo aí de novo. Meu Deus, hein? Ela é tão fofa. Tem um cavalo de azul, tem um cavalo de azul. Moleque, vai chegar eu e nove negros. A flor da pele. Sem camisa. Que terno, tá ligado? Sem camisa e kimono. E alguns de kimono, tá ligado? Tá, tá, tá. No pump. Mentira, velho. Tá, eu. Nove foragidos da polícia. Por tentar mais chute. Brabo. Que isso, cara? Pra mim, você tinha que chegar lá com aquela jaqueta marrom do Johan. Camisa gola alta, preta. Dedo na testa. Eu tenho, eu tenho, mano. Me mate, me mate.